A reclamação de moradores do bairro Jardim Guanabara, em Fortaleza, a Cagesse continua dando trabalho e não libera água para os moradores de muitas ruas do bairro Jardim Guanabara. O que é que está acontecendo, Beto Almeida? Parece-me que essa reclamação já é, já faz parte do cotidiano dos moradores do bairro. Ah, pois é, Luciano. Quando a gente fala faz parte do cotidiano do bairro dos moradores do Jardim Guanabara, mostra claramente que é um problema reincidente. Se é reincidente, a Cagesse tem sido, vamos dizer, negligente. Eu estou usando aqui um termo negligente para dizer o mínimo, porque não é possível hoje que você pague por um serviço e não receba por ele. Se você fazer um paralelo, traçar um paralelo, é tão ruim quanto você hoje pagar, por exemplo, pela energia a Enel e não receber um serviço adequado. A diferença é que a Cagesse hoje é ainda uma empresa estatal e a Enel já está privatizada, porque utiliza hoje, faz a concessão de um serviço que foi privatizado. Vamos levar o assunto ao conhecimento da Cagesse para saber por quais razões os moradores sofrem tanto, com tanta frequência, com a falta de água. A Cagesse hoje é ainda uma empresa estatal e com a falta de água.